Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo nós vamos estar fazendo a salmoura a 20%. Essa salmoura aqui, a salmoura a 20%. Olha, é um dos espessantes para produtos, para shampoo, para detergente, para sabão líquido. É um dos espessantes que eu acho muito eficiente e o mais econômico que tem. É o espessante à base da salmoura, com sal de cozinha. É o mais em conta que tem, é o mais barato, porque o sal é muito barato. E a eficiência dele para espessar o produto, eu acho muito bom, muito bom mesmo. Se você não é inscrito em nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora. É um vídeo todo dia do segmento de saboaria, artesanal, avambulação, cosmética, saneante e domestranitário. Acabou de se inscrever, apareceu o sininho. Sabe o que você faz? Clica no sininho, para você não perder nenhum vídeo. É isso mesmo, para você não perder nenhum vídeo. E na descrição deste vídeo aqui, vou deixar na descrição, vou deixar um link. Vou deixar vários links para você estar acessando, inclusive sobre outros vídeos, muito importante, com várias formulações, muito boa. Mas vou deixar também o link da nossa página de venda. É isso mesmo, você não pode perder mais tempo. Se você não é aluno ainda da Casa do Sabão, não perde mais tempo. O link da página de venda está aqui embaixo na descrição. Tem a ver o nosso WhatsApp. Sabe por quê? É uma promoção especial de Natal. Ei, escuta aí. É uma promoção especial de Natal. 30% de desconto. Vai até o dia 31 deste mês de dezembro agora, tá? Depois de 31, acabou a promoção. O pessoal fala assim, ah, cadê a promoção da... É com 50% de desconto. Foi no mês de outubro, acabou. Ah, cadê a promoção dos 40% de desconto? Foi no Black Friday de novembro, acabou. Agora nós estamos com a promoção especial de Natal. 30% de desconto. Não deixa ela acabar. Faça a sua compra do curso completo de Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética e Sadeante do Homem Sanitário. Onde você vai aprender a fazer mais de 100 receitas. É isso mesmo. E tem o nosso suporte. É o curso mais completo do Brasil, que tem o suporte ao acompanhamento via WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. É isso mesmo. Então não perde mais tempo. Vai na descrição, tem o link aí da página de venda. Tenta ver o nosso WhatsApp. Porque se entrar em contato, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Explicando algo aqui sobre esta salmoura. O pessoal fala assim, ah, a quantidade exata na receita tal. Às vezes é uma formulação, uma receita que não é nem nossa na casa do sabão. Não tem como a gente passar para você uma quantidade exata, nenhuma formulação que não é nossa. Certo? Por quê? Porque a salmoura, para começar, quando ela está daqui para o final, quando ela está chegando daqui para o final, ela dá uma diferença. Ela fica mais forte. No início aqui, ela dá os 20% mesmo, mas vai chegando do meio para o fim, ela vai ficando mais forte do que os 20%. Vai ficando mais forte. Porque vai chegando no fundo, onde a diluição do sal fica mais concentrada embaixo. Mesmo que você diluiu-a totalmente, no fundo sempre fica mais forte. Então, dessa diferença. O mais certo da salmoura, é você ir colocando, até nas nossas formulações, que a gente já tem os cálculos, as quantidades da salmoura, pode variar um pouquinho. Então, o que a gente aconselha? A salmoura, você vai colocando, por exemplo, na nossa formulação lá, para poder trazer a textura, no detergente líquido, usando a nossa base pastosa, para 15 litros do detergente líquido. A gente usa 15% da salmoura, que é um litro e meio da salmoura. Um litro e meio da salmoura. Então, o que a gente aconselha? Vai colocando os poucos. De repente, quando você colocou um litro, um litro e um pouquinho, já dá. Então, o certo é você ir despejando e olhando a textura ali do produto. Viu que já engrossou, deu tanto o suficiente? Aí você já para com a salmoura. Essa é a maneira mais correta. Porque a salmoura, até de sal para sal, ela pode ficar mais forte. É isso mesmo. Até de sal para sal, ela pode ficar mais forte. Vamos lá, então? Fazendo a nossa salmoura, vamos colocando a mão na massa? Olha aqui agora. Colocando a mão na massa, nós vamos estar usando aqui a salmoura a 20%. O que é a salmoura a 20%? Em cada um litro de água, 200 gramas de sal. Então, isso dá uma salmoura a 20%. Nós vamos estar fazendo aqui usando meio litro de água. Meio litro de água, que é 500 ml de água. Então, a gente vai estar usando 100 gramas do sal de cozinha. Então, vai ficar uma salmoura a 20%. Uma salmoura a 20%. Em um litro de água, 200 gramas de sal. Quando eu faço assim, um galão de 5 litros, igual está esse aqui, aí eu uso um quilo de sal. É um galãozinho desse completo, cheio de água, que é 5 litros de água. A gente faz a nossa salmoura a 20%. Então, o segredo não tem segredo. É só você colocar aqui o sal. 100 gramas de sal, porque nós estamos fazendo só meio litro da salmoura. E você mexer bem até dissolver. Dissolver todo o sal. O sal demora um pouquinho mais para dissolver. Se você usar uma água morna, não precisa ser quente, uma água morna, ele dissolve com mais facilidade. O sal dissolve com mais facilidade. Mas assim, com a água temperatura ambiente, ele já dissolve bem. Você acabou de dissolver, você tem que colocar num recipiente, com tampa, e guardar para você estar usando. Ah, vou demorar muito tempo para usar. Eu preciso usar conservante? Sim, aí você precisa usar conservante. Se você vai demorar muito tempo para usar, até 6 meses, essa salmoura aqui, feita sem o conservante, ela aguenta normal. Mas se você for demorar mais de 6 meses para usar ela, aí você coloca conservante, pode colocar o nepagin, que é 1 grama para cada litro da salmoura. Então você vai usar 5 gramas num tamborzinho desse aqui, de 5 litros, você vai usar 5 gramas. Aí você pode guardar 2 anos aí, tranquilo, a sua salmoura para você estar usando como espessante nos seus detergentes, no seu... A pessoa fala assim, ah, eu posso usar a salmoura para espessar o meu shampoo, não vai fazer mal para o meu cabelo, não vai fazer mal nenhum. Você pode usar o espessante também a salmoura, viu? Sempre quando ele vai fazer a nossa base, essa base aqui, essa nossa base neutra para shampoo, que é essa aqui, essa aqui é uma base neutra para shampoo, que dela possibilita você fazer qualquer tipo de shampoo. Essa base, nossos alunos aprendem ela também no curso. Aí o que eu faço? Eu uso uma parte para espessar ela, eu uso uma parte da salmoura e uma parte do anfânturo de betaina, que é um outro espessante também. Aí não vai ficar só com o espessante sendo a salmoura. Acabei de dissolver, acabou de dissolver, eu tenho que esperar ela descansar algum dia, não acabou de dissolver, você pode colocar para uso. Aqui como esse meu já está por aqui, porque eu estou usando bastante esses dias agora, eu já vou despejar ele aqui dentro, já estou guardando aqui a nossa a nossa salmoura 20%. É um espessante econômico e muito eficiente. Se você quer adquirir o nosso curso, tem aí o nosso WhatsApp, tem aí também o link da página de venda, você pode entrar e aproveitar essa promoção dos 30% de desconto. É até o mês de dezembro, até o dia 31 de dezembro, aí encerra essa promoção de 30% de desconto. Então vai lá, compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Se essa dica te ajudou, não esquece de deixar o seu joinha. Fico com Deus e até o próximo vídeo.